Dois dias após a conquista da Copa do Brasil, a equipe enfim chegou em Pato Branco. Foram mais de 3.700 quilômetros de distância do Ceará até a terra do campeão brasileiro. Como é tradicional das comemorações, uma carreata foi organizada. Um caminhão preparado para levar jogadores e comissão técnica pelas ruas da cidade. O percurso percorreu a Avenida Tupi em Pato Branco até a área central. Na bagagem, o troféu da Copa do Brasil. Ao longo do trajeto, o grupo campeão recebeu o carinho da torcida. Comemoração com as músicas tradicionais do time. E momento para o torcedor parabenizar o grupo pela conquista. Os jogadores no clima com a torcida tirando fotos, tocando o troféu e marcando mais uma vez o título nacional que o Pato conquistou. Nos últimos cinco anos, são seis títulos. Liga Sul, Paranaense, Taça Brasil, duas ligas nacionais e agora a Copa do Brasil. A festa seguiu durante a noite para o grupo do Pato. Passada a euforia, o time irá agora focar para a sequência da temporada. A equipe tem o estadual Série Ouro e a Liga Nacional como objetivos do ano.